Navegar pelo mar, pela primeira vez E a vela aguardar, o vento soprar, talvez As ondas batam forte no teu coração, talvez E fique bem mais fácil prestar atenção Atravessar o oceano Pelejar sem um plano Ir o mais longe que puder chegar Tempestades podem surgir temporais Vão passar sem assustar a tempuração Nem ensaar essa situação Talvez Talvez Tempestades 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 Nem pensar essa situação Talvez as ondas matem forte no teu coração Talvez, talvez possa encontrar Estrela do mar em algum outro lugar Estrela do mar em algum outro lugar